Música Não acostumar mal as pessoas a chegarem atrasadas, né? Então, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao ambiente de web palestras do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação. Juliana Caíza, estudante de enfermagem do último ano, também está comigo na equipe de teleeducação. E hoje a gente tem a honra de receber mais uma web palestra com o programa Mãe Coruja, e o diálogo que a gente sempre tem com Vera, com toda a equipe do programa que tem trazido muita alegria para a gente com essas temáticas. Então, Vera, que vai apresentar a nossa ilustre convidada de hoje. Eu passo, então, para a Ju se apresentar e, posteriormente, Vera para apresentar a nossa palestrante. Eu já vou desligar a câmera aqui porque eu quero aprender tudo. Que tenhamos uma excelente tarde. Obrigada, Thalita. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com o apoio do Número da Teleeducação, com Thalita. Sou acadêmica de enfermagem da FBS. Estou no meu décimo ano de graduando. Então, quero desejar muito bem-vinda às duas palestrantes, tanto a moderadora quanto a Plínia, que é uma temática incrível e, realmente, de fato, vai enriquecer muito nesse momento atual de pandemia que a gente está vivendo. Muitas pais, até nós, como estudantes, os próprios já profissionais atuando na área, entendeu? Que podem gerar essa informação aqui, recolhendo de você e passando por todas as pessoas. Então, eu espero que essas informações sejam frutos de repassados. Então, desejo a todos uma boa palestra que vocês gostem, que todos sejam muito bem-vindos. E Thalita também deixou aqui no chat a página do podcast, que eu acho bem legal. Se alguém tiver interesse em participar, porque lá tem umas dicas de residentes que estão construindo o podcast, falando como deve ser atuado em algumas situações que você pode remediar antes de acontecer. Isso é bem legal. Então, deixou aqui e estamos reforçando isso. Tá? Boa apresentação. Obrigada, Thalita. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou Vera Garbi, coordenadora estadual de monitoramento do programa Menteria de Apermão do Cama. E esse programa, a maioria daqui sabe, ele é pautado no cuidado e no acompanhamento da gestante, primeira infância, na indução de políticas públicas que favoreçam o empoderamento dessa mulher e bem como estimular ao cuidado e desenvolvimento das crianças. E aí, com a chegada da pandemia e, consequentemente, isolamento social, a gente sentiu necessidade de reinventar a nossa rotina de trabalho, mudar os nossos processos de trabalho e procuramos a ajuda de profissionais que pudessem funcionar a execução de serviços mesmo que de forma remota. E aí, pensando especificamente na criança com deficiência que pode ter tido o seu tratamento ou interrompido ou espaçado, né, em função da necessidade de um espaço maior entre o atendimento e o outro, a gente pensou o que é que está acontecendo com essa criança que estava sendo cuidada, que estava sendo estimulada e, de repente, ela está presa em casa com os pais, né? E aí a gente lembrou dessa profissional incrível que é a Manu, né? Manuela Maciel e fomos ter uma conversa com ela sabendo que ela é muito comprometida e muito conhecedora desse espaço, desse métier, né? E aí, Manu se encantou com o convite e aí veio para cá conversar com a gente. E quem que é Manu? Manu é uma terapeuta ocupacional em Santo Juvenil com especialização em saúde pública, experiência na assistência tanto na criança com deficiência como com atraso no desenvolvimento, né? Experiência na política de saúde da criança. Fez parte, por mais de um ano, do programa Mãe Coruza e deixou uma série de contribuições importantíssimas de uma saudade imensa. Então, Manu, brinde com o mal que é seu, meu amor. Obrigada, Veroca Linda. Fui muito bem apresentada, mas inicio agradecendo muito, muito a Veroca por compor esse espaço e estar falando com profissionais, né? Que atuam em campos da saúde pública, do cuidado, da atenção materno-infantil. Eu sou apaixonada, sou apaixonada pelo SUS, hoje eu estou na assistência, mas assim, é sempre um prazer estar trocando. E aí a ideia é que a gente troque mesmo, né? Informações, conhecimentos e que a gente reflita bastante sobre o cuidar. Então, ó, boa tarde, muitíssimo obrigada e espero que a gente aproveite bastante. Vou começar, certo? Vou sair da cena para você brilhar só aí, viu, amor? Beijo. Beijo. Então, gente, vamos lá. Então, a minha experiência, a ideia de partilhar, né, toda a minha vivência de crianças com deficiência no cenário do distanciamento social é como terapeuta ocupacional. E aí, como terapeuta ocupacional, a gente tem, como recurso terapeuta e como objeto de trabalho às ocupações, né? Falando do público infantil juvenil, a gente lida com questões que a criança junto à família quer ou precisa fazer naquela faixa etária. Então, nosso recurso terapêutico são as ocupações e está relacionado com tudo que essa criança desempenha desde o momento em que ela acorda até o momento em que ela vai dormir. Então, se algo nesse percurso não está acontecendo de maneira funcional dentro daquelas competências esperadas para a idade, a gente entra dando esse suporte de intervenção e aí esse direcionamento pode ser a partir de atividades terapêuticas, de adaptações, dependendo do tipo de deficiência, das questões da criança, para que ela alcance essa função ocupacional e desempenha em seus papéis. Quando a gente fala de criança, os principais papéis ocupacionais estão relacionados com o brincar, com o desempenho escolar e com as interações sociais. E aí, como fica, né? As interações sociais nesse sinal. Então, eu vou jogando algumas reflexões para que a gente possa ir amarrando ao longo da nossa troca aqui. Nesse cenário, a gente pode perceber que, acredito que vocês também, que muitas cartilhas, muitas recomendações foram compartilhadas para direcionar as famílias. Sendo que, muitas dessas cartilhas estavam direcionando crianças que têm um desempenho típico. Então, se a gente observar, assim, um exemplo que eu trouxe aqui, muitas delas dizem mantenha as crianças ocupadas. E aí, tá, se eu estou falando de uma criança que tem um desenvolvimento típico, eu tenho algumas facilitações para manter essa criança ocupada. Mas, se eu estou falando de uma criança que tem um déficit motor, que tem um rebaixamento cognitivo, como eu ocupo essas crianças? Como eu dou suporte a essas famílias para ocupar essas crianças? Né? Então, e aí, nesse exemplo também ele traz assim, cria uma rotina de autorregulação. Então, como é que eu estou, eu dou suporte a uma criança que precisa se autorregular, mas ela não se comunica para dizer o que é que acalma ela? Então, são questionamentos que eu acho que é muito importante a gente ter quando a gente lida com esses instrumentos, né? Para pensar esse leque de crianças, as típicas e as não típicas. E aí, considerando o modelo de deficiência, que é o enfoque que a gente vai estar dando aqui, está relacionado com crianças que têm impedimentos ou físicos, mentais, intelectuais, sensoriais, e já predispõe muitas barreiras atitudinais, né? Ou seja, dos processos das pessoas que lidam com elas e também impedimentos físicos de exploração dos ambientes. Então, a gente já está falando de um público que já lida fortemente com esses impedimentos. Então, como lançar mão de estratégias, né? Para crianças que têm um desenvolvimento atípico e precisam de estratégias peculiares. Antes do cenário da pandemia, essas crianças transitavam nessa rede de atenção à saúde, não apenas nos serviços especializados, mas nos serviços de atenção primária, através dos encaminhamentos de cantos mãe corrugem. Então, esse fluxo funcionava com seus desafios, mas ele era presencial. E aí, a gente inicia um período de isolamento onde tudo isso se modifica. Esses profissionais que iniciavam o processo em um ambiente estruturado, eles mudam essa dinâmica com essa família e com essa criança, né? E aí, todo esse trabalho feito, ele atua, falando especificamente dos profissionais da reabilitação, ele é um passo inicial para essas aprendizagens que a criança, em tese, leva para a vida. E aí, quando a gente traz o contexto do isolamento, a gente tem uma nova conformação e dá suporte às famílias e crianças, né? esse suporte, ele passa a ser à distância. E aí, se é uma nova forma de fazer, a gente também precisa lançar mão de estratégias específicas para essa nova forma. E é sobre isso que a gente vai estar sempre, vou estar especificando aqui, né? E aí, os profissionais da atenção primária, eles têm uma potencialidade de olhar para esse domicílio e como as coisas acontecem ali. Muito mais fortemente do que alguns profissionais que estão na rede especializada, por exemplo. Claro que não impede, mas, assim, os profissionais que estão no território têm mais chances de entender como se dá o vínculo familiar nesse domicílio, como são as condições de moradia, quais fatores culturais e ambientais, com os fatores econômicos, as necessidades cotidianas dessa família, aspectos do território. Então, de cara, a gente já lida com profissionais que têm esse potencial de olhar para essas minúcias da rotina e do domicílio. pensando nisso, esses profissionais também têm uma chance maior de direcionar essas famílias, porque eles conseguem transitar nesses espaços. Porém, quando a gente fala de direcionar, de orientar, principalmente, isso já é válido para qualquer cenário. quando a gente fala no cenário de isolamento social, de uma pandemia, esses fatores são ainda mais, precisam ser mais considerados. Então, como é que a gente deve chegar nessa família? Quais fatores a gente considera? Então, observar como está o nível de estresse, se existe questão de sofrimento psíquico, de aspectos psiquiátricos dessa família? Como se dá o exercício da parentalidade? Como é que esses cuidadores lidam com essa criança? Então, são aspectos que precisam ser considerados antes da gente pensar as estratégias específicas para a criança. E aí, a família atua como esse microsistema, onde é o contexto imediato da criança e o padrão dessas atividades e esses papéis sociais são as primeiras experimentações da criança nesse microsistema familiar. Então, por isso que todo o nosso passo tem que ser considerando como essa família está. E quando a gente fala de orientação, e aí eu estou considerando que já é uma criança que tem um acompanhamento periódico no serviço presencial e a gente está convertendo esse cuidado num atendimento online, certo? Vamos pensar assim. O que é que a gente precisa pensar? Essas orientações são alcançáveis para essa família, para essa criança nesse momento, por exemplo, considerando o nível de estresse, considerando o sofrimento psíquico, essas orientações são funcionais nesse momento. A gente também precisa lembrar que essas crianças recebiam esses cuidados muitas vezes por mediação de um profissional da rede especializada. Então, dependendo de onde esse cuidado acontecia, o principal mediador era o profissional da reabilitação. E aí, a gente muda esse cenário para que a família entre como mediador dessas orientações. por isso que esses fatores precisam ser bastante considerados. E aí, quando a gente pensa em algum objetivo terapêutico, em alguma meta a ser alcançada, o que tem que ser primordial é se ela é ideal. Muitas vezes, o objetivo é o ideal, que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente visualiza aquela dinâmica, a gente visualiza o ambiente e a gente sabe o que é ideal. mas muitas vezes a gente precisa trabalhar com o possível que é alcançável para o que aquela família está vivenciando naquele momento. E aí, pegando esse gancho, eu acho importante a gente começar a refletir para que a gente reabilita. Então, se a gente observar essa imagem, vamos lançar uma situação hipotética aqui. Essa profissional, ela tem o objetivo de trabalhar a força de membro superior e o contato visual dessa criança. Ela está em um ambiente estruturado, que tem equipamentos específicos e ela está trabalhando com componentes motores de interação social, hipoteticamente. E aí, qual o sentido dessa vivência? Isso é que a gente precisa pensar bastante. o real sentido da reabilitação em termos ideais é que ele chegue em uma funcionalidade diária, né? Então, se a gente correlacionar essas duas imagens, aqui a gente tem essa criança que está por mediação desse profissional da reabilitação e ela trabalha esses componentes motores, mas eu preciso visualizar como esses componentes chegam em uma funcionalidade cotidiana. Então, tá. Eu quero que ela faça isso para quê? Por que eu quero que ela trabalhe essa força? Ah, é para pegar no lápis melhor. Então, tá. Então, o nosso grande papel é estar mensurando o uso desses componentes. E aí, quando a gente mensura esse uso, a gente está falando de independência, de funcionalidade. E, principalmente, pensando como essa criança sem mediação dos profissionais, porque isso é muito importante. Aqui a gente tem uma série de estratégias que estão em um ambiente um pouco mais protegido, inclusive previsível. E aí, mas eu acho que é muito legal a gente puxar uma reflexão sobre a diferença de eu intervir e de eu estimular. Qual a diferença? Qual a diferença? Quando eu falo de intervenção, intervenção, eu estou pensando em uma funcionalidade cotidiana. E estimulação, eu estou falando de um direcionamento específico dentro de um recorte. Por exemplo, aqui eu tenho uma criança que, hipoteticamente, essa profissional está trabalhando a força de membro superior. Vamos considerar. Isso é uma estimulação, porque eu estou trabalhando um componente. a partir do momento que eu observo essa função de membro superior em uma atividade diária, eu estou falando de intervenção, porque eu estou modificando o ambiente para que essa criança amplie a participação dela. Então, aqui eu estou falando da mesma coisa, de força do membro superior, mas aqui tem um real sentido e uma real participação na vida da criança. Então, a estimulação está dentro de um processo de intervenção, não quer dizer que essa vivência não seja importante, ela é e faz parte, mas não pode se restringir aqui. Certo? E aí, quando a gente fala de funcionalidade cotidiana, a gente fala de domicílio, do ambiente natural. E a literatura já vem trazendo muitas, já vem sinalizando muito em relação à cognição e ambiente. É o quanto o ambiente doméstico ele é rico em estimulação cognitiva. Os fatores domiciliares, eles são significativos para o desenvolvimento infantil. E aí, a gente já tem muito claro também, meu Deus, eu estou, já tem 20 minutos, vou tentar acelerar um pouquinho. Que fatores de dificuldade nesse domicílio geram prejuízos, mas também o domicílio, quando ele é rico de vivência, ele gera aprendizagem. E aí, isso casa perfeitamente com o cenário de isolamento social. Então, aqui, mais um exemplo de que... Vamos embora, voltar. Ele, quando eu ativava, aparecia... Enfim, vamos embora. Sim, aí a gente parou discutindo isso, sobre a importância dessa correlação entre o que a criança inicia de aprendizagem nesse ambiente estruturado com os profissionais de reabilitação e como isso é levado para a rotina dela e da família. Então, aqui, alguns exemplos de... Eu inicio uma vivência lúdica, dentro de uma aprendizagem terapêutica, mas eu estou pensando no uso cotidiano dessa aprendizagem. E aqui, mais um exemplo, onde eu inicio uma aproximação inicial com essa criança, né? Vamos supor, vivência estátis, porque é uma criança que tem dificuldade, mas por quê? Eu quero que ela amplie as vivências de participação social dela, porque ela não consegue tocar na areia quando todos os coleguinhas estão fazendo isso na escola. Um exemplo. Certo? Então, sempre essa correlação. e aí, quando a gente fala desse modelo que correlaciona essas duas dimensões, a gente fala de um modelo ecológico, que é justamente que considera as especificidades da vida da criança. Então, ele é centrado na família, então, a gente precisa o tempo inteiro, por mais que a gente entenda que a família é um personagem principal, mas eu acho que sempre a gente precisa estar refletindo de que modo a gente está planejando com esses cuidadores. Então, muitas vezes precisa ser um enfoque para eles durante o tempo para que a gente chegue depois nessa criança. Então, hoje, quando a gente fala do nível de eficácia de intervenção para a reabilitação, o modelo ecológico é o que demonstra melhor os resultados. E ele também contempla as características comunitárias que a família pertence, né? se faz esse rastreio. Então, é sempre importante a gente estar pensando se essa terapia que essa criança realiza ela é neurofuncional. Ou seja, neuro, a gente está falando desses componentes orgânicos que a gente precisa estimular, mas funcional que chega nessa vivência diária. Então, é uma reflexão que tem que acompanhar a gente o tempo inteiro. quando a gente fala no modelo de reabilitação mais tradicional, não ecológico, a gente está falando de uma criança que tem como referência principal o profissional da reabilitação e essa relação se dá entre eles, mas quando a gente amplia para o modelo ecológico a gente está falando de criança, terapeuta, família e participação cotidiana. Então, a gente amplia esse olhar. e para atender as características desse modelo precisa ter uma interação regular entre essas vivências da família com a criança, da família com seus cuidadores, do seu meio. Ele contempla também um aumento gradual da complexidade, o que é isso? Então, eu tenho um objetivo para aquela criança, um exemplo, eu quero que ela tome banho sozinha, mas eu não posso chegar nesse objetivo de maneira abrupta, eu tenho que graduar esses processos até chegar a um banho independente. Então, ela também precisa ter um período estendido que tem essa continuidade, ela é progressiva e a criança, considerando a motivação dela, tem um estímulo de atenção muito maior naquela atividade que a gente está propondo, naquela orientação. E também, precisa ter um caráter repetitivo, porque quando a gente fala de repetição, a gente fala de aprendizagem. e aí, ainda dentro do modelo ecológico, a gente está observando a criança no seu ambiente, inserida numa tarefa, e aí a gente tem possibilidade de identificar essas situações, problemas que acontecem naquela casa, o que é que ocorre no momento em que a criança brinca ou que ela faz uma atividade. a gente identifica as motivações, afinal, nos serviços especializados ela passa horas específicas, mas na casa, tendo o direcionamento adequado, a gente vê essa criança como um todo, suas motivações, a gente provoca que essa criança busque soluções funcionais, ou seja, ela só não executa uma função, um comando. Então, um exemplo, colocar o que é para a cabeça vermelho no pareamento vermelho, amarelo no amarelo, azul no azul, não a gente vai além. A gente provoca essa criança a ter resoluções de problema. Então, eu não, a mediação não é tão previsível, é dentro de um cenário mais amplo, certo? E também, esse modelo possibilita que a criança diminua sua passividade no ambiente domiciliar. Ela não está tão com, ela está, ela não fica tão passiva, mas a gente vai detalhar isso mais à frente. Estou só pincelando esses conceitos para a gente retomar já já. E aí, trazendo algumas exemplificações disso, dentro desse recorte da intervenção terapêutica ocupacional, a gente, como eu tinha falado no começo, a gente usa atividades de vida diária como recurso terapêutico, e aí a gente vai pensar qual é a frequência da participação da criança. então, dependendo do seu nível de condição física ou cognitiva, a gente vai delinear o quanto ela vai participar. Se ela vai participar apenas em uma etapa, se ela vai participar em todas as etapas, e aí, a gente está falando também de vivências que ativam muito mais funções corticais. Então, por exemplo, aqui, é uma criança da minha família em que eu sempre medi essas vivências com ele, e se a gente observar quantas aprendizagens, quantas experiências sensoriais e cognitivas tem aqui. Então, tem a espuma que é uma experiência sensorial, tem um padrão de motricidade para segurar a bucha, tem a integração bilateral, tem uma coordenação visuomotora, então, ele está aqui numa única atividade, ele está ativando diversas áreas cerebrais para poder desempenhar, e essa criança ela poderia estar na TV, no sofá, assim, na TV, enquanto a mãe levaria todo o prato para a pia e ela não entender nada do processo dela, do que acontece na casa, mas não, eu aproveitei uma vivência que já estava acontecendo e inserir a criança, e aí eu tenho uma série de ganhos de habilidade e de funcionalidade. E aí, isso casa quando a gente pensa no contexto de isolamento, porque acredito que em todas as casas tem um prato para lavar, acredito que em todas as casas tem um varal que a criança pode participar, então, assim, é disso que a gente está falando, do aproveitamento das vivências que já acontecem, e aí, a gente respeita a condição para a unitiva e motora da criança para inserir ela nessa participação, então, aqui, mais um exemplo, poderia ser só um talher que estava ali e a criança nem percebeu, mas ela foi convidada a guardar e aí tem um conceito de formas, de organização da casa, de atenção, de concentração e tudo isso a gente está falando de funções executivas dentro de uma rotina. A mãe não precisou parar para fazer uma atividade específica, ela inseriu a criança no que já estava acontecendo e a gente tem ganho de habilidade. E aí, no modelo ecológico a gente fala muito de enriquecimento ambiental. Quando eu falo de enriquecer ambiente, não estou falando de grandes recursos nem de brinquedos caros, eu estou falando de favorecer as possibilidades de participação. Então, aqui, a gente tem um colchão que virou uma montanha, a gente tem um balanço que a família pode colocar e está gerando diversas experiências sensoriais e a gente está só dando vida ao que já existe na casa. mais uma vez falando de família, para a gente intervir no modelo ecológico, a gente precisa estar bem atento de como estão esses laços familiares, se eles são participativos, porque a gente precisa fortalecer junto a essas famílias que a criança não deve fazer apenas com o terapeuta. Ela inicia o processo com o terapeuta, mas ela realiza com a família. Então, uma vez eu ouvi de uma mãe e me gerou muita reflexão que ela disse assim, eu trabalhava um banho com um adolescente e a mãe dizia assim, contigo ele faz tudo e comigo ele não faz. Eu digo, opa, o que é que eu tenho que pensar nesse processo terapêutico? Algum diálogo eu estou deixando de ter, porque não tem sentido ele fazer só comigo. Ele precisa iniciar um processo comigo e a mãe precisa dar continuidade a isso. E aí foi quando eu comecei a mudar todos os meus processos para que isso, para que chegasse na realidade dele. E aí, a literatura já traz que o interior da casa e seus arredores são os primeiros ambientes vivenciados pela criança e a disponibilidade do espaço é o fator de proteção para o desenvolvimento motor, não apenas motor. E favorece também a locomoção e influencia o comportamento exploratório. Então, aqui a gente tem dois exemplos de enriquecimento ambiental, considerando a realidade das famílias, uma vivência mais focada no ambiente de natureza, externo, com quintal, e o outro no apartamento, mas a gente está falando de duas vivências que enriquecem o ambiente porque gera aprendizagem sensorial e modula para a criança e emocional. E aí, como a gente torna tudo isso que eu estou falando possível? Vamos a exemplos mais práticos. Eu não sei se agora a Velocca vai dar uma pausa para abrir para dúvidas, para a gente continuar. Como é que é fazer? Eu continuo já que teve essa pausa? Não, eu acho melhor você continuar, Manu, e a gente está anotando aqui as perguntas, as dúvidas, e aí depois, um pouco antes de você terminar, a gente faz aquela pausinha, tá bom? Tá bom, vou continuar então. E aí, gente, como tornar isso possível? Aí, só para dar um recorte, essas experiências que eu vou trazer agora estão muito relacionadas aos teleatendimentos nesse período que eu iniciei, e aí, eu já digo que para mim foi um... eu ressignifiquei muito porque eu percebi que através desse recurso eu pude sim acessar dinâmicas familiares, acessar alguns processos que eu não via quando eu estava no consultório e me possibilitou alcance de ganhos terapêuticos. Por quê? Porque é ali que a gente tem que observar as habilidades. A vida não se passa no consultório, a vida se passa nos ambientes que essa criança anda. Não quero dizer com isso que o consultório não é importante, mas ele é parte e não todo, né? E aí, se a gente, como profissional, não tem como estar na casa, a gente pode lançar a mão de algumas ferramentas para observar essa casa e os teleatendimentos vêm fortemente chacoalhar a gente em relação a isso. Aqui, a experiência de uma criança que tinha algumas questões alimentares de aceitação de textura, sendo que era uma criança que não explorava a cozinha. Quando se aproximava da cozinha, era um ambiente normalmente que era empreendido pela família. Não pode, vai se machucar. E aí, o quanto que a exploração ativa, a participação ativa dessa criança nesse ambiente, gerou impacto no desempenho da atividade de vida diária e alimentação. Ela passou a entender de onde vem essa fruta, ela passou a participar de jogos simbólicos que tem a fruta de mentira e tem a fruta de verdade, olha, e assim, pensando naquelas questões das metas alcançáveis, do que é ideal e do que é possível. Aqui, o meu objetivo não era fazer a criança comer. apesar de ser um objetivo muito importante para a família, eu queria que ela passasse a explorar esse ambiente, porque tem o cheiro, porque tem as frutas, porque eu sei de onde vêm as frutas. O alimento, para muitas crianças, ele brota na frente e ela não entende nenhum processo que antecede aquilo. Então, só o fato de ela explorar o ambiente da casa até então não explorado, eu tenho uma riqueza de aprendizagem sensorial motores. E aí, para isso, eu preciso de uma família disposta a ouvir os profissionais e permitir essa exploração, porque a gente ainda tem famílias que dizem, não, para mim, cozinha não é lugar de criança. Tá bom, respeito essa vivência, essa percepção cultural, então vamos lançar a mão de outras estratégias, porque eu não posso ferir o que é a crença dessa família, né? E aí, só fazendo um recorte assim, que é uma vivência que eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu posso ter os meus objetivos terapêuticos focados na atividade de vida diária, mas também não impede que outros profissionais com outros objetivos terapêuticos também possam trabalhar. E a gente está falando de intervenção, porque ele extrapolou uma estimulação, né? Porque eu estou falando de funcionalidade diária. Então, uma fona poderia trabalhar questões de linguagem, uma nutricionista poderia trabalhar questões de alimentação, componentes psicológicos, emocionais, o psicólogo poderia trabalhar. Um profissional do Mãe Coruja visualizando isso, ele podia mensurar um pouquinho como está esse vínculo familiar. Opa, ele vai na cozinha, opa, ele não vai. Como é que está se dando essa relação entre essa criança e essa família? Então, quantas coisas a gente pode construir dentro desse ambiente da casa? E aí, a gente percebe um ganho, porque a mãe passa a perceber essa criança como ativa no processo, então, ela dá continuidade, ela começa a perceber a potencialidade dessa criança e também a quantidade de aprendizagens geradas quando ela passa a explorar um ambiente que ela não explorava. E aí, esse é o grande enfoque quando a gente fala do, e aí, o que é que eu faço com essas crianças em casa no isolamento social? A gente amplia a participação delas. Aqui é uma experiência de um de um teleatendimento e aí eu fiquei muito, assim, atenta a trazer uma criança também que tem comprometimento motor e aí, essa criança tem um comprometimento motor importante e aí, quando a gente lembra daqueles conceitos que eu trouxe inicialmente, né, de ter significado, de ter motivação, do ponto da possibilidade para a família, então, trata-se de uma família extremamente participativa, então, quando a gente, ó, pode pegar uma caixa, tu tens algum apoio para a gente fazer, tem, então, assim, esse elemento de vínculo familiar, de participação, do brincar junto com a criança estava, ó, muito bem estabelecido, se não tivesse, talvez a gente não conseguiria chegar nesse nível de participação, e aí, a gente inicia com vivências lúdicas, né, para chegar em um ganho de habilidade, então, a gente está falando aqui de vivências que foram alcançáveis para a família, porque a família estava pronta para organizar esse processo, funcional, porque ela está lidando com aspectos, com objetos e vivências da própria casa e com significado, extremamente significativa para a criança. Aqui é mais uma imagem da mãe participando de um posicionamento da criança, e aí, a gente sugeriu a utilização de objetos que já são de uso diário dessa criança, então, ela não está pegando objetos que não têm significado e a gente constrói o quê? oportunidades para o desenvolvimento, adaptação do ambiente familiar, enriquecimento ambiental, né, porque esse ambiente passou a ser de possibilidades de exploração com essa criança, tudo isso através do teleatendimento, tá? E aí, eu amo esse exemplo, é um dos, assim, dos meus favoritos, porque eu acho que exemplifica muito uma vivência de estimulação e a gente chega numa intervenção, né, então aqui é a mãe trabalhando o posicionamento da criança, é uma criança que tem a síndrome congênita do zika vírus e ela tem um comportamento muito motor e aí, isso é um vídeo, é a coisa mais linda porque ela conta junto com a mãe, ela interage com a mãe, a gente vai até 30, então, ela se mantém de pé a partir dos comandos que a mãe dá e por mediação do profissional que está na tela faz assim, faz assado e aí, a gente inicia um trabalho de corpo para que ela perceba esse corpo, vai para uma vivência lúdica com a alimentação e chegamos na função, então, todo aquele processo que a gente iniciou falando, a gente consegue perceber nesse, não ficou só na estimulação, que possivelmente, eu não tenho como dizer, mas é comum acontecer de ficar só aqui, e aí, a gente precisa estar atento como chegar aqui, certo? Outro exemplo de enriquecimento ambiental e esse exemplo aí foram um balde que tinha na casa e uma caixa organizadora que virou um carro, isso é enriquecimento ambiental, é você pegar aquele objeto que estava ali e dar vida a ele e gerar aprendizagem de extensão e motora, para isso, eu precisei de fato de uma família participativa, lúdica, nem sempre encontramos esse processo, isso é um exemplo que foi uma experiência muito exitosa, mas são critérios chaves para a gente alcançar essas vivências cotidianas, então, essa família é um xodó para mim e eu quis muito trazer porque, e esse vídeo é lindo, porque ele se arrasta e ela morre de rir, eu quero mais mamãe, eu quero mais papai, e quanto aspectos do vínculo, né, estão sendo estabelecidos aí e de aprendizagens. Bom, exemplificando um pouco dessas vivências, acho que eu já passei um pouquinho do tempo, o que é que eu queria finalizar, né, como eu queria finalizar essa conversa, assim, a gente já sabe que os fatores ambientais incidem fortemente no desenvolvimento infantil, a gente que trabalha com esse cuidado, ouve muito isso, é sabido, mas a gente precisa pensar que ele se sobrepõe aos fatores biológicos, então o ambiente favorável pode mudar o curso de um diagnóstico, de um fator orgânico, essa tendência já vem sendo observada em literatura e sugere que um ambiente rico em estímulos é capaz de minimizar os efeitos da vulnerabilidade biológica, então, olha, a gente tem respostas, eu acredito que o isolamento social, ele também nos trouxe muitas respostas em relação a essa casa, a gente olhar de uma maneira mais sensível para o domicílio, porque aí é onde a vida acontece, né, a família, ela pode provocar um ambiente, ela é um, suas características promovem o desenvolvimento humano, é o primeiro microsistema, né, e é o primeiro, é o principal contexto de inter-relação da criança, dessas relações, então, é esse processo que precisa ser nossa referência, o que acontece fora nos serviços de reabilitação precisa estar bem estabelecido, mas ele é apenas uma fatia da pizza, digamos assim, existem outras fatias, inclusive, onde a criança passa mais tempo, então, se a gente possibilita um olhar sensível para esse ambiente e fortalece a forma de orientar e de acolher essa família, a gente entende que na casa a gente tem muito mais ambientes, ela pode ser um ambiente muito maior de aprendizagem do que um serviço que está estruturado e previsível, que é importante, né, repetindo de novo, redundante, repetindo, ele é importante, mas não pode se restringir a isso, e aí eu acho que a calma pode acalmar muitas famílias quando as famílias entendem isso, que tudo que a gente faz é para chegar na vida, e é isso, quando a gente identifica essas potencialidades da rotina e do domicílio, a gente permite a participação e a gente gera aprendizagem sensorial motores e emocionais, né, aqui tem um exemplo de duas crianças que eles estão percebendo esse corpo numa fase em que a percepção corporal está em alta e as mães poderiam dizer assim, desça daí agora porque você vai cair, mas não, elas deram suporte e elas permitiram a experiência, e aí o quanto de habilidade essas crianças puderam construir nessas vivências, o pai está aqui atrás observando a possibilidade dele cair, mas ele está trabalhando equilíbrio, planejamento motor, percepção visual, uma série de componentes, por quê? porque eu tive uma família sensível e atenta que isso gera aprendizagem, e eu acho que esse é o nosso enfoque, né, acho que as vivências, o isolamento social, ele escancarou para a gente algo antigo, que é os processos do domicílio, e eu acho que está empurrando a gente para pensar cada vez mais nisso, e eu queria dizer também que assim, tudo que eu trouxe foi uma experiência individual da assistência, é claro que cada um de vocês que estão aqui tem seus processos individuais, de dinâmicas de trabalho, mas aí a ideia seria partilhar essas vivências para que vocês convertam isso numa realidade de cada um de vocês, como cada um pode exercitar isso na sua rotina de trabalho, então é isso, muito, muito obrigada por esse espaço, por esse momento, e vamos às perguntas. Gratidão, Manuzinha, hoje, Verinha, fique à vontade, fique à vontade. Fala aí, Thalita. Gratidão, assim, pela disponibilidade, por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Vera, eu também guardei aqui umas perguntas que a gente recebeu na sala do stream, que não é essa sala aqui, porque sempre as webs do programa Mãe Coruja, a gente precisa usar duas salas, então é só para dizer também que quem está no stream não está vendo o chat nessa sala, mas vocês estão assistindo a mesma web palestra, tá bom? Escutando, vendo a nossa palestrante, a Vera, eu digo isso por exemplo à Flávia de Sertânia, que está no stream, enviou perguntas, daqui a pouco a gente compartilha. Pode ficar à vontade, Verinha. Eu só queria agradecer muito, Manu, e dizer que independente de você ser focada em crianças que precisam dessa ajuda dos pais, eu acho que profissionais e pais e mães que assistiram vão rever sua prática em casa para crianças típicas também, né? Isso. Porque muitas vezes a família no intuito de cuidar da criança, ela acaba impedindo essa estimulação, essa exploração da criança pela casa. Muito rica a sua palestra. Aí eu deixo contigo, Thalita, porque eu estava tão vidrada em Manu que eu não peguei as perguntas não. Vai para tu perguntar? Eu vi uma, deixa eu me enxerir aqui, eu vi uma interessante que perguntaram o seguinte, Manu, e quando a família ou o cuidador também tem uma deficiência, como é que pode ser feito isso? Qual é a ideia? Certo, eu acho que pensar em que medida já existem profissionais que acompanham, porque eu acho que recrutar profissionais para também cuidar, é claro que depende muito de qual profissional identifica isso, mas eu acho que a criança precisa de um cuidado direcionado e a família também. Então, mesmo que seja numa modalidade à distância ou presencial, é importante elementar garantir esse cuidado também direcionado às famílias para que seja possível esse direcionamento a uma criança. Então, são situações de fato comuns, de grande complexidade, porque, como eu falei, eu trouxe situações, vivências exitosas, mas a maioria delas não são fáceis, não são tranquilas. Então, uma coisa que eu me utilizo muito é muitas vezes focar nos cuidadores. então, eu passo um tempo com esses cuidadores para poder posteriormente direcionar a criança especificamente, porque a gente tem que saber o momento de entrar nessa família, a gente tem que saber o que ela dá conta. E aí, quando a gente fala de cuidadores que têm um comprometimento, então, também a gente precisa lançar mão de estratégias específicas, garantindo um atendimento direcionado, porque, sem esse suporte, a gente não chega ou chega de modo inadequado nessas crianças. Quer comentar, Verinho? Eu fico aqui babando e viajo, fico assistindo a criança, brincando com a mãe, fico louca, vai para o Alita, que estava mais atento às perguntas. Oi, Manu, fica por lá. Essa é uma troca que Vera, como psicóloga, a gente faz muito nos bastidores sobre o que essa família dá conta. Então, por exemplo, existe um instrumento que eu uso e ele avalia o nível de suporte que a criança precisa nas atividades de vida diária. Então, ela vem de independente a um suporte máximo. Então, muitas vezes, eu sei que a criança tem como chegar numa independência, mas a família não está pronta. Então, às vezes, o meu objetivo terapêutico é só sair de um suporte máximo para um moderado. E aí, eu já estou super contente, porque eu estou graduando, né? Eu estou sendo cuidadosa com o que essa família tal era naquele momento. E aí, vamos lá, a gente chegou, eu sempre gosto de exemplificar, essa criança que eu trabalho no banho com ele, e aí a mãe fala para mim e diz assim, olha, eu dou banho mesmo porque eu não tenho paciência e eu dou banho mesmo nele. Em nenhum momento eu posso chegar para essa mãe que ele ainda é o bebê para ela e dizer assim, mas ele tem condição. Não, tudo bem, então você vai continuar dando banho. mas dentro dessas etapas do banho, a gente vai selecionar duas que ele faz só. E aí, é o que essa família dá conta nesse momento. E aí, depois eu vou aumentando, vou fortalecendo esse vínculo e vou vendo o que ela pode dar conta posteriormente. E assim, a gente vai. Poxa, Manu, excelente. A gente recebeu aqui também o comentário de Clétia Leal da 11ª Géria. ela fala assim que tudo que foi discutido está muito voltado para a criança com deficiência, mas também se aplica às crianças que não têm esse tipo de limitação, mas que estão em casa, não estão indo para a escola. Isso, perfeito. E aí, a gente tem uma infância hoje que eu percebo que vivencia poucos processos. Então, às vezes, eu gosto muito de citar exemplo de alimentação, porque eu acho que a forma como se dá alimentação na casa diz muito sobre o desenho familiar. Então, a comida chegou ali e a criança não sabe nenhum processo. Então, assim, ela podia estar vendo TV, ela podia estar no tablet, ela podia estar fazendo nada, mas ela podia estar fazendo... Ela poderia não estar participando, mas se a família constrói o olhar que ela pode ser quadruvante, ela passa a aproveitar aquele tempo. Mas aí, é simples exercício. Que família é essa? Quais são os valores dessa família? Ontem, eu ouvi isso. O exemplo que eu dei é uma criança que está com um vício extremamente forte em aparelhos eletrônicos. E aí, eu disse, tá, a gente precisa ampliar esse repertório do que é prazeroso para essa criança na rotina. Porque o repertório dela está restrito de situações prazerosas. Então, qual é a primeira coisa que ela gosta? Vamos para a cozinha? E aí, ela falou assim, aqui não tem jeito não, porque aqui lugar de criança não é em cozinha. E aí, eu recuo e digo, tudo bem, vamos pensar em outra coisa. Talvez, num outro momento isso seja possível. Então, de fato, eu acho que escancaram muito, inclusive para crianças típicas também, né? Manu, deve ser complicado lidar com uma família que elegeu essa criança especial com deficiência como o problema da casa, né? E quando você tira o problema da criança ou resolve e deixa ela mais funcional, esses pais têm que criar uma nova identidade para ele mesmo, né? Como é para você, como é o sentimento para você de ter que lidar com essa? Você está enxergando que a criança tem potencial e a família que te convidou para trabalhar está impedindo esse crescimento. Como é o sentimento do terapeuta ocupacional, do profissional especializado para lidar com isso? Ó, Veruca, sem dúvida, os sentimentos de frustração, eles aparecem muito. mas aí a gente enquanto terapeuta a gente também precisa se cuidar, né? Para que isso não invada tanto, porque de fato são crianças que têm um grande potencial de aprendizagem, mas a família não 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 quer tipo assim, muitas vezes como assim ele vai deixar de ser meu bebê? Porque se é o meu bebê eu controlo mais, se é meu bebê eu digo como é, né? E se ele ganha autonomia, então o ganho da autonomia nem sempre é bem-vindo, claro que isso não é consciente muitas vezes. Mas assim, o que eu invisto muito eu acredito que são conquistas cotidianas e repetitivas, um jogo de paciência enorme, de recuo, né? A gente também lida com situações cada criança tem, gera uma situação nova que mobiliza a gente de modo diferente, mas eu acho que eu acho que graduação é uma palavra e uma vivência que eu tenho utilizado bastante, sabe? E muitas vezes entender que naquela intervenção na casa com a criança eu vou fazer isso aqui, ó. Eu ainda vou estar caminhando distante, mas eu estou graduando. E assim, uma coisa que é muito, muito rica é o fazer junto. Então, por exemplo, muitas vezes as orientações dadas, vamos supor, eu trabalho com orientações escritas, né? Então, eu deixo aquilo disponível para a família, mas muitas vezes não é suficiente, porque a família precisa ver eu realizando junto. Então, realizar junto com a família também é uma estratégia riquíssima. então, quando eu estou na casa, arregaço as mangas, vou para o banheiro, eu, a mãe, a criança, então, isso aqui você pode fazer assim, eu peço a ela, com aquela, deixa eu mediar. Então, ó, observa, vê como eu faço, vê se é possível. E aí, nunca imponho, pergunto se é possível, né? Mas esse visualizar o terapeuta fazendo também é uma estratégia bem importante, mas nem sempre, dependendo da família, também vai ser efetivo, porque ela vai achar lindo, maravilhoso, e na outra semana, porque a gente tem as questões de como essa família se cuida emocionalmente, né? Tem profissionais que colocam como critério, por exemplo, a realização de terapia para os familiares, mas a gente sabe que é um cenário, né? Para quem trabalha na saúde pública, por exemplo, que é muito distante, mas, de fato, seria muito importante, porque eles vão tendo essa tomada de consciência e se fortalecendo em relação às crianças, né? E tem um vínculo formado, desculpa, Thalita, hoje eu estou horrível, só acrescentar uma parceirinha, é o que eu acredito, Manu, também, que o vínculo de afeto que você cria com as famílias, né? quando você invade a casa dela com a permissão dela e à medida que ela vai pegando confiança nos conselhos, nas ideias que você vai tendo, é assim que você vai ganhando espaço e podendo conquistar essa família para atingir a meta, né? Que a princípio deveria ser de todos, mas que a família ainda não vê, né? Muito lindo. E também, Veróca, quando a gente faz o rastreio do que é motivador, a gente ganha muito. Então, por exemplo, eu tenho crianças que amam música, mas a música não é uma frequência na casa. Então, às vezes, eu começo, peço, às vezes, até no meu celular, eu coloco e a família visualiza o impacto daquela ação simples no desemprego do filho. Então, assim, o nosso papel também é estar rastreando, né? O que é que existe de motivação e que isso é constante? Porque muda na faixa etária, muda a motivação e... é isso. Quais motivações, né? E o fazer junto também, porque permite visualizar. E aí, só um parêntese, assim, eu sei que tem profissionais aqui que não trabalham em atendimento domiciliar, que trabalham em serviços mais especializados e aí, claro que isso é apenas um recorte. mas eu acho que a possibilidade de visualizar esse domicílio através de vídeos, tanto em tempo real quanto em... no caso, no síncrono, que é em tempo real ou assíncrono, que é a família grava um vídeo e envia, eu acho que é rico demais. Então, por exemplo, às vezes é só ligar a câmera no momento do jantar, sabe? Olha, por favor, vamos considerar que a gente é alimentação. Vamos combinar o seguinte? Liga a câmera de forma discreta para a criança não tirar atenção. Na hora do jantar, vai observar? Pronto. Daí, a gente já percebe inúmeros processos, inúmeros que facilitam para quem está num serviço mais estruturado, digamos assim. Nossa, quantas dicas maravilhosas, né, Manu? E também acredito que tudo isso ajuda a fortalecer a confiança também, né, dos cuidadores em relação a fazer aquilo que você explica, que a gente pode explicar de cuidado e eles reproduzirem sozinhos depois, né? Isso, isso. Então, a gente recebeu pergunta aqui da Daniela Pereira, ela é especialista em a sigla que ela colocou, AEE, da cidade de Glória de Goitá, Pernambuco. Ela perguntou quando a família não aceita as orientações dos profissionais, o que fazer? E Flávia perguntou a sua opinião, né, como você observa o trabalho do mediador com os alunos nas aulas remotas. Acredito, né, Flávia, que tenha a ver também com as crianças com as condições clínicas que a Manu está referindo aqui para a gente. Se for também, você pode completar aqui. Mas você conseguiu ouvir, Manu, o que Flávia conseguiu ouvir? Repete só a minha Flávia de novo, por favor, ou está ali? Tento. Como você observa o trabalho do mediador com os alunos nas aulas remotas? Flávia de Sertânia, Pernambuco. O mediador que ela fala é o educador que está... Eu, no primeiro momento, entendi que é o cuidador, né, mas parece que também envolve o educador. Então, Flávia, se conseguir completar aqui para a gente, está certo. em relação a não aceitar a orientação, eu acho que a gente, é importante que a gente reveja o que é que a gente está solicitando. Porque, lembra daquilo que a gente, do que eu pontuei em relação a graduação, nível de complexidade? Então, eu acho que a gente precisa o tempo inteiro estar pensando se aquela orientação, por mais que ela seja ideal, ela é alcançada naquele momento. porque, talvez, a gente tenha que graduar e diminuir a complexidade do que a gente está orientando. Porque, quando a gente diminui essa complexidade, a gente fortalece o vínculo, a gente está lidando com o que é possível naquele momento, então, a família se sente mais acolhida, poxa, ela está me entendendo. Ela está entendendo que, para esse momento, eu não dou conta disso. E aí, é como se fosse uma escada mesmo, a gente vai, degrau por degrau. Então, claro que é uma pergunta mais ampla, mas o que eu consegui pensar isso? É a gente ver, refletir, se essas orientações são compatíveis com essas condições atuais nessa família e, de repente, reduzir. Às vezes, é algo super simples. Por exemplo, eu trabalho muito com crianças que têm dificuldade de alimentar, que rejeitam a textura, que... E a família ela chega assim, eu quero que ele coma. Tá, eu quero que ele coma. E aí, o nosso exercício é estar mostrando essas graduações. Então, por exemplo, tem um determinado momento que o meu objetivo terapêutico é só que ele sente a mesa. Porque ele sentando a mesa, ele vai tolerar o cheiro, ele vai tolerar visualmente, ele vai estar interagindo com a família. Então, muitas vezes eu digo, ó, ele não precisa comer, ele só precisa sentar a mesa durante tantos minutos. Pronto. É o que é possível para a criança e é o que é possível para a família. Então, sempre que a gente... É um exercício que eu faço muito, quando eu percebo que não está tendo fluidez de execução, eu reduzo. Eu reduzo a demanda para a família. Certo? Em relação a... Ela chegou a dizer se o mediador é o educador, é o cuidador? Manu, Daniela colocou aqui que a sigla AEE é Atendimento Educacional Especializado, Sala de Recursos com Alunos da Inclusão. E Flávia completou que o mediador que, junto ao professor, fortalece as habilidades dos alunos em sala de aula. E hoje estão nas aulas remotas junto com professor e aluno. Certo, certo. Então, eu acho que uma grande atenção que a gente precisa fazer em relação às aulas remotas é o significado, é o impacto de aprendizagem da criança. Se aquela... Aquele planejamento pedagógico está sendo convertido em uma aprendizagem para a criança. Porque muitas vezes não está. Certo? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Considerando que, por exemplo, eu tenho uma criança que ela tem uma atenção prejudicada. Eu acho que a mediação de um profissional é sempre importante. Ela pode ser rica, contanto que ele entenda que aquela aprendizagem, aquele objetivo pedagógico, ele não precisa estar só ali naquele recorte de aula enquanto a criança está sentada vendo um vídeo. Porque eu preciso considerar que nem todas as crianças vão conseguir sentar e ver um vídeo. Um exemplo disso. Só mais um ponto. A faixa etária é uma coisa que a gente precisa considerar. Gente, a gente pegar uma criança de menos de dois anos ou de dois anos e sentar no computador, ela está no ápice de vivência motora ampla, esse corpo precisando de vivência, que é isso que ela tem na escola, que o enfoque são as habilidades sociais e as vivências sensoriomotoras. E aí a gente converte isso na tela do computador. Não tem como ser funcional. E eu acho que a gente pensar a faixa etária é uma questão, a gente pensar o desempenho de função executiva, cognitivo da criança atende a essa forma de ensino, se não atende, vamos se embaralhar para o domicílio de novo. então eu estou trabalhando cores e vejo ele estar na tela dizendo quais são as cores, a gente vai para a cozinha ver o que aqui tem de vermelho, a gente tem a banana que é amarela, tem a maçã que é vermelha, então eu estou conceituando no ambiente. Então assim, eu estou trabalhando o conceito de percepção espacial, então eu vou na cama, eu vou no sofá, é em cima, é embaixo, então esses conceitos, eles podem ser trabalhados para além daquele momento na tela e aí o mediador, o educador, os cuidadores precisam estar atentos que a criança dá conta, porque se isso não é convertido numa aprendizagem, não tem sentido, é uma meta, é uma meta para a escola, muitas vezes é uma meta para a família, mas para a criança não está gerando significado, então entender esse domicílio, a gente volta para a questão da rotina, se eu quero trabalhar com a quantidade, eu posso chamar ela quando a feira chega, para ajeitar a fronteira comigo, então vou colocar uma banana na parte de cima, na parte de baixo vão ser quatro bananas, quanto é? Quatro mais cinco bananas, e essa é a real aprendizagem, porque tudo que está na escola é para chegar na vida, então eu já estou ali, e aí se a criança tem uma dificuldade maior, eu vou graduar, então por exemplo, se eu estou falando de uma criança que não é verbal e que ela não tem mobilidade, ela não se movimenta, ela não vai conseguir, vamos supor com a criança que ela tem dificuldade no manuseu das mãos, talvez seja difícil para ela pegar as bananas, mas você pode ir para a cozinha com ela, ela vai observar, ela não vai tocar, mas eu estou fazendo para ela ver, então eu estou graduando a vivência para a condição dela, algumas crianças vão conseguir somar, algumas crianças vão conseguir ter essa ideia tridimensional, para algumas pode ser um pouco mais difícil, mas ela tem como participar, então eu acho que a gente, há uma urgência de a gente pensar nisso, eu acho que é algo que está pressionando a gente, eu acho que o isolamento social está empurrando a gente para repetir sobre isso, sobre a riqueza da participação e que mesmo que a criança ou o adolescente tenha um nível de comprometimento há formas de ele participar, ele pode só olhar, ele pode trocar, ele pode fazer todas as etapas e pedir mais depois porque ele tem um cognitivo maravilhoso, mas ele está entendendo o que é que está acontecendo na casa. Nossa, Manu, quanta riqueza! Eu vou compartilhar com vocês mais alguns comentários aqui, porque já chegou o nosso horário e depois eu passo para a Verinha para a gente finalizar. Está gostando de falar? Então, a Lucilene de Glória do Goitá também ela faz parte de uma sala de atendimento especializado, né? Ela disse que essa web ajudou bastante a equipe dela, ela referiu aqui de forma plural, né? Nos ajudou bastante esse momento. O Francisco, que é de Mato Grosso, que sempre está aqui também, presente com a gente nas webs, é de Unidade de Saúde da Família, ele está mandando parabéns para você, Manu. muito obrigada, Francisco! Ele disse que está sendo muito bom, vai compartilhar com as amigas da APAI em Mato Grosso e também a sua fala desperta na gente a vontade de aplicar em casa essas orientações. E a Angela das Graças, ela disse grande profissional, parabéns, Manu. E Isabel também, né? Disse que interagir, usar o lúdico para estimular a criança, aproveitar o ambiente. Então, o que você trouxe para a gente aqui, ressignificar tanto esse momento de isolamento, de distanciamento, né? Quanto o ambiente, uma caixa que vira brinquedo, enfim. A Maria Adélia, ela te mandou parabéns pela objetividade, clareza, e as organizadoras, né? Do Mãe Coruja, em particular, a Vera. Ela também agradece a equipe do Telesaúde pela oportunidade, muito rico esse tema, vou repassar os profissionais da assistência social do Estado, pois temos várias atividades que podem ser complementares. Excelente, Maria Adélia. Depois você pode indicar o pessoal também a assistir, né? Essa web que vai ficar no nosso canal no YouTube. Então, como equipe do Núcleo de Telesaúde, eu agradeço a Vera, né? Da coordenação do programa Lãe Coruja, que tem sido, assim, maravilhosos esses momentos com vocês, tem trazido alegria para a gente, mesmo diante das dificuldades que a gente está vivenciando, né? Nessa pandemia, mas a gente ressignificar esse momento aprendendo, e como é possível a gente fazer coisas diferentes, né? Lúdicas, criativas, dentro da nossa casa. E agradecer a Manu, receba nosso abraço e reforça as pessoas que estão aqui com a gente na sala, que podem emitir, já podem, na verdade, emitir seu certificado na plataforma, porque a gente já liberou. É a partir da finalização da web, tá certo? Passo para a Vera, já me despedindo aqui, com aquele gosto de, poxa, que pena. Verinha. Olha, eu estou maravilhada, Manu, sempre surpreende, a gente sabe do potencial dela, da profissional séria e competente que ela é, mas a sensibilidade, a forma clara e prática que ela traz às coisas, até para quem, eu sou psicóloga, eu não sou terapeuta ocupacional, mas já fiquei com vontade de trabalhar com criança com problema, né? Parece tão simples, né? A empatia, você estar junto, você entrar no ambiente, sentir aquele ambiente e a partir daí usar os seus conhecimentos. Muito lindo, Manu, muito obrigada. Você sabe que a gente já está no seu pé para outras palestras, né? Já tem uma meio que encaminhada e a gente não vai te deixar mais em paz, tá bom? porque realmente eu acho que clareia as ideias de quem trabalha, às vezes a gente está no dia a dia, na rotina, a gente perde um pouco do foco, da criatividade, né? E aí vem um profissional cheio de ideias e trazendo coisas novas que a princípio podem parecer bobas e óbvias, mas não são na prática, né? Então, foi muito gostoso passar essa tarde aqui. Obrigadão, Manu. e me aguarde que você está na minha mira, você não vai ficar livre nem tão cedo, né? Muito, muito obrigado, foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que quem assistiu sai completamente transformado dessa palestra. Obrigadão mesmo. Obrigada, Thalita, vocês são ótimos, esse apoio na retaguarda dá uma segurança para a gente enorme. Obrigada. E eu acho que essa nova forma de a gente passar a informação não vai acabar nem tão cedo então a gente vai estar por aqui sempre, tá? Obrigadão. É verdade, velho, obrigada, Manu. Na verdade, a gente pode manter, mesclar esse tipo de atividade, quando for possível ter as mãos presenciais, mas a gente manter esse uso aqui também porque a gente alcança muita gente, né? Olha quem está, Andressa do Rio Grande do Sul, Santa Bárbara do Sul, pessoal do Mato Grosso, então olha que riqueza, né? Muito legal poder se aproximar. lindo de se ver, lindo de se ver. Ó, estou com coração extremamente agradecido, Thalita, sua mediação foi muito acolhedora, você é uma fofa, Verota, que eu comprovei. Verota, agradeço muito, muito a você, você que fez esse convite, e eu me sinto extremamente feliz de estar dialogando nesses espaços e ela sabe disso, eu estou à disposição para outras conversas, para a gente construir outras coisas e é com muito prazer que eu sempre vou estar ocupando esse espaço, é a primeira vez, eu acho que a inauguração, né? Foi tranquilo, foi ótimo, e aí eu também fiquei postificada mais, tá? Foi muito bom, muito bom. Só elogio aqui, minha filha, se tu lesse esses elogios, você não ia caber na sua cama hoje à noite, tá? Ah, eu quero ver. É só uma mensagem no ego, você é o máximo, apenas o máximo. Não sei se a Thalita tem como repassar para ela depois, eu tirei algumas fotos, mas realmente eu acho que isso é o reflexo de uma palestra gostosa com um assunto interessante e com uma pessoa super comunicativa que repassou o seu dia a dia, o seu cotidiano de uma forma muito linda e assim inspiradora. Eu achei muito bom, muito bom. Obrigadão. Estou muito feliz. Gratidão, gente. Vamos embora para outras, estou aqui à disposição sempre. Um abraço. Beijo, Kédulo. Eu acho que é Kédulo que está aí. Beijo, Vakul. É, Gabelha. Maravilhosa. Beijo. Tchau, Manuzinha. Aí você fala. Obrigada. Beijo de todo mundo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.